Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora de ciências de vocês também, e hoje o tema da nossa aula é doenças relacionadas com a água. Eita, Prou! Lembrem que nosso tema gerador desse momento é sobre saúde, e aí dentro desse tema gerador saúde, nós estamos vindo, né, discutindo sobre os vários olhares da saúde, e quando a gente fala de saúde, a gente já sabe que não é só não estar doente, né? Saúde é um contexto muito, é um conceito, e fala de contextos muito mais amplos, muito mais complexos. Mas a gente também precisa falar sobre as doenças relacionadas com a saúde, né, que causam esse prejuízo à saúde, por quê? Porque se a gente compreende um pouco mais essas doenças, a gente também consegue se prevenir delas, né? Então, o nosso tema de hoje, a gente vai ver essas doenças relacionadas com a água. Para dar as boas-vindas a vocês, né, eu trago aqui a figura de mais uma mulher cientista, né, brasileira, dá-se aqui, é, Jandira, né, Amaral, e ela é uma das primeiras médicas a conquistar o título de doutora em medicina no Brasil. Foi contratada pelo Instituto Butantan em 1931, onde exerceu diversas funções até chegar ao cargo de diretora-geral. Entre 1949 e 1954, ela implementou a produção de vacina BCG oral, né, aquela vacina da gotinha, né? Situação, e sua atuação foi fundamental para a consolidação internacional do Instituto Butantan como produtor e exportador de soros e vacinas. E a gente tem visto, na verdade, na prática, no nosso dia a dia, a importância do Instituto Butantan para a vacinação da nossa população, né, com esse momento que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19. E aí a gente precisa, né, mais uma vez, dar referência, né, a essas mulheres que vieram antes e que são tão importantes para a ciência e para a melhoria, né, das nossas condições de saúde, de tecnologia, de desenvolvimento do nosso país. E aí, para a nossa aula, né, já que estamos falando sobre, né, as doenças relacionadas com a água, eu trago essa paródia, né, que foi escrita pelo grupo Paródias Medicina. É uma paródia da música Envolvimento do Emiciloma, tá? E que se chama Dengue. E aí, nessa paródia, diz o seguinte, o que sente com a Dengue, eu ensino para vocês, para vocês, mas preste muita atenção que eu só ensino uma vez, uma vez. Esse bicho perigoso, escute o que eu vou te falar. Febre alta, com fadiga e mialgia pode dar. Pode até perder peso e ficar com mal-estar. Dor nos olhos, tremedeira e até dor articular. Eu não quero exagerar, tu tem que memorizar. Então, o que que acontece aqui? Ele tá, essa paródia, né, vai contando os sintomas da Dengue. Pró, mas por que a Dengue, né, tá relacionada com o tema de hoje? Sim, a gente vai perceber que o processo, né, da disseminação dessa doença, né, da Dengue, na nossa população tem uma relação com a água, né? E a gente sabe que realmente existe. Por quê? Porque o nosso mosquito da Dengue, né, o Aedes aegypti, ele vai se reproduzir onde? Na água, né? E a gente já sabe, por conta das nossas histórias, por ver propagandas na televisão, pelo nosso dia a dia, que a gente, quando a gente afasta o mosquito da Dengue da nossa casa, da nossa comunidade, isso acontece o quê? Isso faz com que a gente possa se prevenir contra a Dengue. Por isso que a gente não pode deixar, por exemplo, o quê? Água parada em casa, né? Então, por conta dessas questões, que é um dos temas que a gente vai estudar hoje, aqui dentro do nosso assunto de ciências. E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Analisar os impactos das doenças doenças veiculadas pela água e as principais metodologias para o combate desses problemas. Então, como a gente se previne dessas doenças e combate elas. E interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica, ou seja, de veiculação da água, atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. E aí, então, a gente vai ver algumas charges falando sobre a Dengue também. Olha só, né? Dengue, oba, encontrei minha nova moradia. Então, o que é isso aqui? Garrafas, pneus, né? Que tem o quê? Que tem água acumulada, água parada acumulada. E a gente já sabe por quê, né? Por quê? Porque esses mosquitos, esses insetos, eles vão precisar da água para completar o seu ciclo de vida, né? A sua reprodução. Por quê? Porque eles põem os seus ovos dentro da água, sobre a água. E uma outra charge aqui, Dengue, vamos dominar o mundo. Então, olha só, né? É como se fosse um acordo, uma reunião de mosquitos da Dengue, de Aedes aegypti, tentando o quê? Se organizar para dominar o país, no caso aqui, dominar tudo, né? O nosso país, o nosso Brasil. Com o quê? Com a doença, né? Com a Dengue. E aí, uma última, esse ano, eu viralizo de novo. Infelizmente, né? Nós temos tido uma constante de casos de Dengue, né? Na nossa população, há um período de tempo relativamente longo, né? Então, a gente já sabe quais são as medidas que são possíveis, né? Para a gente se prevenir contra Dengue. A gente tem feito, os institutos, o Butantan, o Fiocruz, tem feito pesquisas também para tentar fazer, produzir testes rápidos para identificação se a pessoa está com Dengue ou não, por exemplo, né? E outras doenças e meios, né? Para combater a Dengue. Produção de vacinas, tentando, pesquisando vacinas contra Dengue ou outros remédios contra Dengue, tá bom? O vírus da Dengue. Certo, Pró. Mas como, então, a população, nós aqui, podemos, né? Nos prevenir das doenças que podem estar escondidas na água? Como é que a gente pode se prevenir, né? E para que a gente possa se prevenir, a gente precisa primeiro conhecer e compreender como, né, pode acontecer a contaminação dessa água que pode nos trazer malefícios, né? Nos trazer doenças. Então, para isso, a gente precisa, né, um dado muito importante, a gente precisa entender e lembrar que saneamento básico, ele é essencial para que a gente possa ter como ferramenta, né, como instrumento para a gente combater essas doenças relacionadas com a água. Por quê? Porque se a gente tem água tratada de qualidade, se o esgoto, ele passa por uma estação de tratamento, né, primeiro para depois ir para os afluentes. Então, tudo isso faz com que a qualidade da nossa água, ela aumente e se mantenha boa e isso evita um grande número de doenças, tá bom? Só que o que a gente tem observado é que, infelizmente, nós ainda não conseguimos alcançar saneamento básico, né, para toda a nossa população brasileira, tá? E isso é um agravante. Por quê? Porque o que já se observou é que todos os locais onde existe baixo número, né, de condições, de qualidade de saneamento básico, a gente tem uma alta taxa, uma alta incidência de doenças relacionadas com a água, né, com contaminação através da água, tá bom? E aí, o que são essas doenças, então, relacionadas com a água? São aquelas doenças que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, têm a sua transmissão relacionadas com a água, tá bom? E essas doenças podem estar relacionadas com a água quando são diretamente ocasionadas pela água, por exemplo, quando alguém bebe uma água contaminada, ou indiretamente, isto é, quando a água serve de criadouro, ou seja, de lar, lembra daquela charge do mosquito da dengue? De lar para algum vetor. O que é o vetor? É o mosquito, é o transmissor da doença, como é o caso da dengue, certo? Então, a gente tem essas doenças relacionadas com a água, diretamente relacionadas com a água, e as doenças que estão indiretamente relacionadas com a água, tá? E aí, quais são as formas de transmissão, então, minha pro? Que a gente pode ter, né, de doenças com a água, a ingestão de água contaminada, ou seja, beber água contaminada, o contato com a água contaminada, como assim o contato tomou banho, lavou a mão com a água contaminada, por exemplo? A falta de saneamento básico e a má higiene, e os vetores que se desenvolvem na água também, como, por exemplo, o mosquito da dengue, tá bom? E quais são, então, as características, né, desses indicadores, minha pro, né, de ingestão de água contaminada? Quais são as características dessas doenças causadas por ingestão de água contaminada? São a, essa ingestão, né, dessa água, que contém substâncias, ou organismos, ou seres vivos, patogênicos, ou seja, que causam doenças, e que podem desencadear uma série de problemas, que na maioria das vezes resultam em casos de diarreia. E pro, por que tão grave? Porque, por exemplo, nós temos ainda números altos de crianças que morrem de diarreia. Por quê? Porque acabam ingerindo, né, água contaminada, uma água que não foi tratada, tá bom? Quais são os exemplos dessas doenças? A amebíase, que é causada pela intamoébistolítica, a cólera, a giardíase e a hepatite A, tá bom? E aí eu trago aqui um exemplo da hepatite A, né? Ela pode ser transmitida, né, tanto pela ingestão, entre pessoas, tá? Como também por alimentos mal preparados, água contaminada, frutas e saladas contaminadas, contaminação do ambiente, certo? Pro, então, a gente tem que também ficar atento, não só à água contaminada, mas também como a gente tem lavado os nossos alimentos. Como a gente tem cuidado desse líquido, né, dessa água, ou dos alimentos que são lavados com a água. Por quê? Porque pode gerar essa contaminação, tá bom? Uma outra forma, né, uma outra característica desses indicadores, né, que podem ser os fatores de transmissão de doença através da água, é quando a gente tem um contato com a água contaminada, certo? Algumas vezes o simples contato com a água pode expor o nosso corpo a agentes patogênicos, como por exemplo, a esquistossomose, né, e a leptospirose, tá? A leptospirose, eu lembro que é causada por urina de rato, né, então, é essa urina de rato que causa, que chega nessa água, se essa água não for tratada e a gente bebe, né, ou tem contato com essa água, né, água, por exemplo, de esgoto, né, teve uma enchente, e aí por que o problema das enchentes? Porque elas podem causar, por exemplo, a leptospirose, que aí a pessoa vem ali, tá numa enchente, e aí teve que andar por águas contaminadas, pode adquirir a leptospirose, pode adquirir uma esquistossomose, tá? Que é um tipo de verminose. Então, a gente, é o contato, ela bebeu essa água? Não. Ela teve o contato, ela tocou, ela, o corpo, o nosso corpo entrou em contato com essa água contaminada, certo? E isso é um problema. E aí, falando um pouquinho mais da esquistossomose, né, que é essa verminose aqui, aqui tem a fêmea, que é essa estrutura maiorzinha, e o macho, tá? Então, e aqui uma larva, tá? Da esquistossomose, tá bom? Do ser vivo causador da esquistossomose. E como é que acontece isso? Porque existe um ciclo de vida da esquistossomose, né? E aí, durante a reprodução, alguém fez as necessidades em um ambiente no chão, no solo, próximo ao rio. Então, o que que acontece? Essa água, né, estava com a contaminação desses seres vivos, e aí, os ovos desses seres vivos, que estavam, às vezes, nas fezes, eles vão acabar sendo levados, através da água, para um rio, para um lago. E aí, então, esses ovos, que estavam nessas fezes, eles, quando chegam na água, eles eclodem, e aí, eles vão, sai desses ovos, uma larva chamada, né, de miracídio, que é essa estruturinha aqui, esse ser vivozinho aqui, tá? E aí, esse miracídio, ele vai, então, passar uma parte do tempo dele, né, da vida dele, dentro do corpo de caramujos, ok? E aí, ele vai passar um período se desenvolvendo, né, na sua vida, se desenvolvendo dentro desse caramujo, e aí, então, as larvas, que são chamadas de cercárias, elas vão ficar na água. E aí, o que acontece? Para elas completarem o ciclo de vida, essas cercárias, elas vão ter que contaminar um ser humano, ou um mamífero. Por quê? Porque os mamíferos, eles vão ser, no caso, nós, vamos ser os hospedeiros finais, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando uma pessoa, por exemplo, esse menino, ah, vou tomar um banho no lago, mas ele não sabia que o lago estava contaminado, diz que está o somose. O que vai acontecer? Só por ele estar ali, naquele ambiente, tomando banho, entrando em contato com essa água contaminada, a larva, ela entra, né, no corpo desse menino, e aí, então, vai ter, vai alcançar, né, o sistema digestório, e dentro do sistema digestório desse menino, desse ser humano aqui, vai ocorrer o desenvolvimento, né, dos adultos, desses causadores, dessa esquistossomose, e aí, então, a reprodução e o ciclo se repete. Então, percebam que, o que que causou isso daqui, né, o que que causou a doença da esquistossomose nesse indivíduo, e provavelmente nesse aqui, o contato com essa água contaminada. Deu pra entender? Tranquilo? E aí, então, a gente tem um outro, um outro característico, um outro indicador, que é a falta de saneamento básico e a mais de N, né, a falta de saneamento básico. Isso a gente pode pegar, inclusive, para o exemplo que a gente acabou de ver do ciclo de vida da esquistossomose. Se houvesse um saneamento básico adequado nesse lugar, ao redor daquele lago, o que que ia ter? Ia ter um sistema de esgoto, né, e de tratamento desse esgoto adequado. Então, essa pessoa, ela não precisaria fazer as suas necessidades fisiológicas, né, defecar no chão, no solo, certo? E, então, isso já auxiliaria muito a vida dessa comunidade, dessas pessoas, né, e do próprio ambiente que está ali, tá? Além disso, a gente teria uma, isso evitaria que essa água contamina, que essas fezes contaminadas entrassem em contato com essa água desse lago ou desse rio e isso faria com o que? Com que quem utilizasse dessa água, desse rio, não se contaminasse também. Então, percebe o quanto saneamento básico, ele está tão ligado, né, aos problemas de saúde relacionados com a água, por quê? Porque, normalmente, se tem falta de saneamento básico, tem altas taxas de problemas, de doenças relacionadas com a água, tá? E uma outra questão é a higiene. A má higiene, né, também pode levar, né, nos levar a ter doenças, doenças relacionadas com a água também, tá bom? Então, por exemplo, falta de saneamento básico e má higiene. A falta de saneamento básico e hábitos de higiene precários podem colocar o sujeito em situações de risco. Ao não lavar as mãos adequadamente ou ainda não lavar os alimentos ou lavá-los com água contaminada, podemos encontrar, entrar em contato com agentes patogênicos, ou seja, seres vivos ou seres que podem nos causar doenças. E aí, um exemplo que a gente tem são as verminoses, né, como as caridias, que normalmente, né, popularmente nós chamamos de lombriga. Aí esse menino tá com lombriga. O que que é esse menino tá com lombriga? O que que é essa lombriga? De onde ela veio? Veio do nada? Não. Veio, muitas vezes, dessa falta de saneamento básico e dessa má higiene, tá? Então, quando a gente teve, né, a nossa, uma das nossas primeiras aulas sobre saúde e que a gente fala da importância, né, da, do uso, né, de lavar as mãos, de tomar banho, né, de ter água tratada em casa, é por conta disso. É pra evitar doenças. E aí, por isso, que o saneamento básico, ele é tão importante pra que a gente tenha, né, melhores condições de saúde na nossa população. E aí, isso precisa de quê? Isso precisa também de gestão pública. Isso precisa de políticas públicas pra que nós todos, né, conseguimos ter esse direito que é ter saúde na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa população. Tranquilo? E aí, falando um pouquinho mais sobre a ascaridíase, que é um outro tipo de terminose, né, então a gente viu a esquistossomose, agora a gente tá vendo um pouquinho sobre a ascaridíase, né, O que que a gente, o que que acontece? Esses seres, né, causadores da ascaridíase aqui, eles põem ovos, tá bom? Aqui é o macho e a fêmea, e eles vão pôr ovos, tá? Esses ovos, às vezes, vão sair, saem nas fezes da pessoa contaminada, e esses ovos, eles podem atingir alimentos, tá? Então, podem atingir a água, né, e ficarem na água. E aí, o que acontece? Se uma pessoa, vamos dizer, fulana, né, furostreca, furostreca foi numa feirinha, e aí comprou algumas hortaliças, então comprou alfaça, comprou couve-flor, comprou também outras frutas, só que fulana chegou em casa e não lavou esse alimento. E aí, já foi comer. O que que acontece? Qual é o grande risco da gente não lavar adequadamente os nossos alimentos? É que, às vezes, a forma de irrigação, a água que foi utilizada pra irrigar esse alface, ou essa couve-flor, ou outros alimentos, ela estava contaminada. E aí, o que acontece? Os ovinhos, né, dessas lombrigas, né, dessas caridias, ela estava o quê? Ali, dentro daquela alface. E aí, a gente, pã, ingere, né, furostreca foi e ingeriu aquele alface sem lavar. Os ovinhos, então, vão estar dentro dessa lombriga, vão estar dentro do nosso corpo. E aí, então, ela vai se desenvolver. Esse ovo, ele vai eclodir, vai sair de lá, normalmente, né, um indivíduo, e esse indivíduo, ele vai começar a crescer e vai começar a nos adoecer. adoecer, certo? Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com esses ovos, por quê? Porque a maioria das vezes, eles atingem ou os nossos músculos ou o nosso cérebro, tá? E ele pode causar outras doenças, né, mais graves, outras comorbidades mais graves do que a própria verminose em si, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? E aqui, mostrando, ó, rapidamente, o ciclo de vida delas, né? Então, elas precisam, esses seres vivos, né, eles precisam ter uma fase, uma parte da sua vida se desenvolvendo dentro de um hospedeiro, né? Que, no caso, seria nós, seres humanos, tá bom? Além disso, a gente tem aqui, ó, vetores que se desenvolvem na água e que também são, né, problemas que podem gerar doenças, né, e relacionadas com a água, tá? O que que acontece? Essas doenças transmitidas por organismos que passam parte do seu ciclo de vida na água e são essenciais para a transmissão de algumas enfermidades. Quais são os exemplos, né, que a gente tem? Exemplos aqui do nosso dia a dia ainda, a gente tem a malária, a dengue, a zika, a chikungunya, tá? Por quê? Porque todas elas são transmitidas por um mosquito e esse mosquito, ele passa parte do seu desenvolvimento em ambientes aquáticos. Lembra que esses seres vivos, né, esses mosquitos, eles podem o quê? Eles podem pôr seus ovos na água, esses ovos vão implodir e essas larvas que saem desses ovos, né, elas vão passar uma parte da vida delas dentro da água, né, e aí depois vai se formar uma pulpa para dessa pulpa sair um indivíduo adulto, um mosquito adulto. Então, parte do ciclo de vida desses insetos vai ser na água. Só que se esses insetos eles estão contaminados, né, eles quando terminarem o seu ciclo de vida e se tornarem adultos, eles vão acabar contaminando outros seres humanos, outros seres vivos como nós, tá bom? Então, são vetores, né, são os transmissores que se desenvolvem na água. Então, tem uma relação com a água, né, essa doença tem uma relação com a água, mas só que é uma relação indireta. É diferente dos casos anteriores que a gente foi vendo, que é o quê? Que era uma relação direta com a água, ou por ingestão de água, ou por se alimentar de um alimento que estava, que foi limpo, que foi lavado por água contaminada, né, por contato com a água. Então, a gente vê uma relação mais direta entre a doença e a água, né? Só que aqui, nesse caso, é uma relação indireta. Por quê? Porque não é a água que vai transmitir a doença, não é a ingestão da água que vai transmitir a doença, mas só que o vetor, o ser vivo que transmite a doença, ele precisa da água para se desenvolver. Certo? E aí, a gente tem um exemplo aqui, tá? Da malária. O que que acontece? Né? A gente observa que existem nos insetos, né, de uma maneira geral, para não estar generalizando, mas assim, de uma maneira geral, as fêmeas, elas, de alguns mosquitos, né, elas vão se alimentar de sangue. Por que elas precisam se alimentar de sangue? Porque elas precisam, né, desenvolver a sua parte, a sua estrutura reprodutora, e ela precisa dessas substâncias que tem no sangue. Novamente, sangue de mamíferos, tá? E aí, o que que acontece? O que que ela faz com isso, né? Então, as fêmeas se alimentam, acabam se alimentando de sangue, e os machos vão se alimentar de outras coisas, né? de néctar, de pólen, de outras substâncias e outros seres vivos que não o sangue, tá? Mas, o que que a gente observa, né? Essas fêmeas, pra elas terem o seu ciclo de vida completo, e pra que elas possam se reproduzir, né, elas vão pôr os seus ovos, né, na água, beleza? Então, o que acontece? Quando a gente, né, evita água parada próximo das nossas casas, a gente coloca, por exemplo, é, a gente coloca cortina, né, a gente coloca, usa, é, inseticida, a gente passa repelente no nosso corpo, tudo isso são maneiras da gente evitar que esses insetos se aproximem de nós, porque se a gente evita que eles se aproximem de nós, o que que vai acontecer? Eles não vão se alimentar do nosso sangue, né, e não vão nos transmitir a doença, deu pra entender? Então, o que acontece, né, no tubo digestivo, digestório, né, desses insetos, vai estar se desenvolvendo ali, a, a doença, né, então, o causador, o agente causador, por exemplo, aqui da malária, certo? Só que aí, quando esse inseto, ele vai se alimentar do sangue, como tá aqui, né, de nós, né, de um ser humano, ele acaba transmitindo pra nós o quê? O agente causador da malária, ou o agente causador da dengue, né, ou da zika, ou da chikugunha, e aí, dentro do nosso corpo, ele vai, esse ser vivo, esse agente causador dessa doença, vai nos causar, vai terminar o seu ciclo, o seu desenvolvimento, e vai acabar nos causando, mal, nos prejudicando. No caso aqui da malária, né, esses gametócitos aqui, eles vão se desenvolver nas nossas células sanguíneas, né, e isso vai acabar atingindo o nosso sistema hepático, né, o nosso fígado, e as nossas células do sangue, tá bom? É diferente da dengue, por exemplo, né, que vai atingir uma outra estrutura, outras células do nosso corpo, tá? E aí, minha prova, então, eu já entendi que tem todas essas possibilidades, né, de nós nos contaminarmos com a água, né, com os seres vivos que existem ali na água, e por isso são chamadas de doenças relacionadas com a água. Mas, quais são as formas de prevenção? Então, nós temos as formas de prevenções básicas, simples, lavar bem nas mãos e os alimentos, beber apenas água filtrada ou fervida, não fazer as necessidades fisiológicas em locais não apropriados, né, e aqui essa água filtrada e fervida, a gente tem que entender que, se nossa cidade, né, tem água tratada, tem uma estação de tratamento de água, essa água, ela já vem, né, limpa, potável, a gente pode consumi-la, tá? Vetores que desenvolvem, que se desenvolvem na água, a gente tem que evitar, não deixar expostos recipientes que podem acumular água, para evitar os vetores, e os vetores que... E também, tampar a caixa d'água, não jogar lixo em ambientes aquáticos, ou em locais impróprios para descarte desse material, evitar água de enchentes, e locais em que a qualidade da água não é conhecida, tá bom? Resumindo, então, a nossa aula, nós vimos as doenças relacionadas com a água, que são aquelas doenças que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, elas têm a sua transmissão relacionada com a água. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de fazer as atividades, de buscar mais informações, tá? Eu fico por aqui, peço que vocês se cuidem, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, e eu só fico agradecida. Tchauzinho!